Olá a todos amigos do RPG do Serjão, seja bem-vindo aqui ao canal do RPG do Serjão, no seu canal de jogos, de estratégias, medieval, fantasia, tabuleiro, guerra espacial, aventura, e seja bem-vinda, e como sempre eu começo um vídeo, hoje gravando um vídeo aqui pra vocês, um bate-papo sobre RPG, eu costumo pegar sempre um dia do mês, da semana, e fazer um bate-papo sobre RPG. Agradecer a quem está chegando aqui nos canais do RPG do Serjão, aqui no Twitch TV e também aqui no Youtube. Sejam muito bem-vindos, obrigado, agradecer como sempre aos membros dos canais do RPG do Serjão, são os membros muito educados, dão dicas, dão conselhos, nos ajudam aqui nos jogos, críticas construtivas, isso com respeito, com educação, parabéns aqui aos membros do RPG do Serjão, muito obrigado, continue assim com essa educação excelente que vocês têm, muito obrigado por estarem aqui no RPG do Serjão. Bom, hoje vamos falar de RPG, tabuleiro, e antes de ficar aí no nosso blog, RPG do Serjão.blogspot.com.br, não esqueça do nosso canal no Facebook, também temos nosso canal no Facebook, tá bom? E vamos começar falando, já que estou falando dessa página aí do blog, né, vamos pôr nele aqui, né, fazer uma propaganda do meu blog, fui atualizado aí, estou falando aí sobre os NPCs, tá, e muita gente às vezes não sabe o que é NPCs, aqui está chegando pela primeira vez no RPG que nunca jogou, tá, lá no meu blog tem muita coisa aqui ensinando como é que se joga RPG, tem dicas lá, tá, falando de NPCs, que é, né, tá aí ó, é um personagem de jogo eletrônico, pode ser também, é um personagem não jogável, não jogável, né, em outras palavras, figurante, né, mas está lá, está explicando lá, clica nos links aqui, ó, tá, lá tem explicando o que é, tem bastante links sobre, falando sobre NPCs, são bons, Biano, obrigado, valeu, tá, mais links sobre NPCs, tá, e tem muitas coisas também aqui no meu blog, dicas de jogos do tabuleiro, tá, tá aqui ó, o nosso jogo, né, Biano, aqui ó, RPG Batalha Beneval, que aqui foi eu que criei, tá, o meu jogo aqui, eu criei, as nossas páginas aqui, ó, tá, não esqueça de conseguir, o nosso, as nossas páginas aqui, tá, no Facebook, tá, cliquem aqui, vão direto lá, pra lá, YouTube, do Twitch TV, tá, tem tudo aí, tá, é, plataforma de tabuleiro, minha foto feia aqui, tá, tem aqui, falando também, tem muita matéria legal de fliperama, né, RPG de estratégia fliperama, teve o que eu fiz agora de metal slung, né, gosto muito, gostava muito do superama, né, que eu baixei ele aqui, né, clube do livro, nós incentivamos também o clube do livro, né, nosso blog tá cheio de coisas, tá, dá uma passadinha lá, tem muita coisa, falando sobre RPG narrativo, tá, tem, ó, dicas, tá, tem muita coisa aí, MM RPG, joga no celular, tem muita, gente, tem muita coisa no, no blog do Serjão, muita coisa mesmo, ensinando lá, jogar tabuleiro, tudo, tá, muitas dicas aqui, ó, postagens mais antigas, tá, aqui no cantinho, ó, clique lá, tamo fazendo, ó, aí, ó, uma propaganda minha mesmo, tá, tamo falando de RPG, tá, aqui também eu coloquei links de, aqui, ó, outros links de jogos, né, tem o Tagmar aqui, aqui que conhece o Tagmar, Tauluka, comecei jogando Tauluka, aí, Biana, 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 Rol 20, falar de Rol 20, vamos mostrar nossa página de Rol 20, tá, vamos mostrar nossa página agora de Rol 20, tá, e estamos construindo Rol 20, Rol 20 agora tá em português, né, Rol 20 agora, tem que ver, ó, já mostro já, mostro já, tem Rundescape, tem a biblioteca do mestre, rolando os dados, online, tem um monte de coisa aqui, Aventureza do Reino, tá, Alderion, tem muito papelário, Império Online, jogos que eu faço aqui, né, então tá aí, e não esqueça de seguir, dá uma força pro nosso blog aí, tá, só tem três seguidores, Compestação, lá, o Facebook tá bom, tá, aqui também, o nosso Batalha Medieval tá bom, tem muito membro lá, mas dá uma força pro nosso blog aí, tá, tá, então, Biana, tava falando aqui, o Rol 20, né, que tá em português agora, tem, é, é, outra coisa, vai no Rol 20 lá hoje, tem um negócio de Cyberpunk de graça lá pra vocês pegarem, tá, vamos dar uma mostrada aqui, mas antes, é, antes que eu quero falar aqui, tava falando de dicionário aqui, ó, coloquei um dicionário também aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dicionário de RPG, tá aqui, ó, lá tem termos que circulam nas mesas de RPG, e tá falando que esse, eu vou entrar lá, vou entrar lá pra você ver, deixei aberto aqui, ó, ó, tá aqui, ó, dicionário de RPG, muito legal, vou já falar do Rol 20, Biana, aqui, ó, dicionário de RPG, e ele tá falando aqui que você encontra todos os termos que circulam nas mesas de RPG, tá, lembre-se que esse é um dicionário orgânico, pois está sempre em ajuste e expansão para você, aí tem a letra aqui, ó, tá, você vai vendo aqui, ó, por exemplo, você quer saber sobre dado de 10, campanha, cenário de RPG, tá, e você vai tudo lá, ó, tá, tem aqui, ó, vou, então tá o link aí no RPG do Serjão, tá, e vocês vão entrando aí, vamos falar do Rol 20, vamos falar do Rol 20, eu também aqui, ó, o Rol 20, Biano, é, eu deixei aberto aqui pra mostrar pra vocês, aqui é a minha página do Rol 20, tá, então eu tenho aqui, ó, as minhas mesas, a nossa, né, Biano, que nós criamos aqui, que é o Batalha Medieval, RPG, RPG do Serjão tá aqui, tá, eu fiz uma página aqui, RPG do Serjão, tá lá, aqui é o Jogo Reino de Ferro com outros amigos, né, de Copa Meia Parada, aqui é o do Biano que fez também, tá tudo agregado aqui, ó, a minha é do Biano, né, Biano? Ô, aí, Mestre Mirão, tudo bom? Estamos mostrando as mesas de RPG aí, ó, ô, Mestre Mirão, aqui, ó, mais uma mesa aqui de rolar os dados online, né, então aqui é o, é o Rol 20, e agora tá tudo em português, né, Biano, aqui, ó, o que há de novo, né, falando aqui, ó, você pode pegar pacote, os nossos jogos aí, tá, ferramentas, e o bom que tá tudo em português, agora é tudo em inglês, né, Biano? É uma ferramenta gratuita, e esse de Rol 20, sim, gratuita, mas tem pago também, se quiser pagar alguma coisa aqui, né, tem outras, se inscrever, né, eu sou membro, desde 2012, né, Biano, eu sou membro, né, Biano? Tá aqui, ó, muita coisa bacana, tem algumas coisas em inglês aqui, você compra, é, token, tá aqui, ó, isso aqui tá tudo de graça, ó, pode pegar à vontade, os tokens, dados, né, eu vou abrir pra vocês uma janela nossa aqui, ó, tá, aqui, quer ver, ó, vou abrir o, vou abrir o, eu vou abrir o, qual que eu abro aqui? Posso abrir o Batalha Medieval, Biano? Mas há muitos conteúdos pra comprar também, Aventuras de Graça, venda agora, isso, venda agora, aqui o Serjão, aqui foi uma, o que nós fizemos, né, Biano, Batalha Medieval, eu cliquei agora, ó, quer ver, ó, início aqui, eu acabei de pegar o, eu acabei de pegar o, o Cyberpunk, né, eu acabei de pegar, tá dando de graça aí, Biano, entra aí que tá dando de graça, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, posso mostrar o RPG Batalha Medieval, Biano? Vou mostrar, tá? Abre qualquer um aí, não tem nada ainda, vou abrir aqui o Batalha Medieval, tá? Então aqui é o Batalha Medieval, aqui eu marco o próximo jogo, ó, a marca data, quando vai ser, tá? É um RPG criado por mim, né, lógico, tem o baralho, aqui tem as nossas mesas, nós fizemos, tá, recente, que foi, tem aquele cenário que nós fizemos, Biano, aquele cenário que nós fizemos lá do, da torre, né, foi feito da torre, aqui tem o Biano, meu sobrinho, nosso sobrinho da Biano, o nosso sobrinho querido, o Clemente tá lá também, é Clemente? O Clemente tá lá também? Deve tá, assumidão, né? Eu, deixa eu ver aqui mais, aqui, aí tem iniciar jogo, aí você vai lá iniciar jogo, instalar e carregar, só falta ter apagado, é uma montagem, não é o nosso mesmo, mas pode mostrar, o desenho não é nosso mesmo, ih, cara, tá carregando aqui, ó, o desenho, é da campanha, sim, da campanha, é da campanha, aí, carregou, carregou, é, tá colocando outro tipo velho aqui, ó, né, aqui a torre que nós fizemos, a região da Lapundia, né, território conquistado, tá aqui, ó, né, território conquistado, nós ganhamos aqui a torre, né, Palapundia, não é isso? Aí aqui tem o, os tokens, né, dá pra mexer esses tokens aqui? Ou só você que mexe? Logotipo velho, é um logotipo velho, aí tá aqui tem as torres, né, por dentro da torre, aqui é o terraço, aqui é o terraço, né, nós estamos no terraço, pegamos os, é os orques? Nem me lembro, foi os orques, nós pegamos, é o segundo andar, né, me explica, piso térreo, tá, piso térreo, a torre é três andares, não é isso? Região é criar, a região é criação nossa, tá, a região do nosso mapa, tá bom? Nós não vamos mostrar o mapa, não, pra ninguém copiar, aqui, território conquistado, e a torre foi três, né, não é isso? Três andares, rei, aqui o rei, o rei chegou, já, né, segundo piso, e aqui tem os bate-papo, Biano, Sérgio, arqueiro misterioso, vamos voltar lá, então é isso, não começa a pesar aqui, esse é o Batalha Medieval, então a gente faz aqui uma, são quatro andares, né, ah, é quatro andares, a torre, os orques perderam, né, os orques perderam, né, quem foi o mestre, foi você ou foi o Lucas? Não me lembro mais, foi você ou foi o Lucas, que narrou a história aqui, nem me lembro, acho que foi o Lucas, não foi? fala aí no chat, o Lucas que fez, é, foi ele mesmo, então aqui é o Val 20, tá, aí tem a, aqui a minha foto, deixa eu ver aqui, aí, aí, medieval de óculos, não discorde, é, aqui ó, vem artigo, tá tudo em português agora, que maravilha, né, conquistas, né, biografia, não fiz nada, gosta de jogar o quê? tá tudo em inglês agora, tá tudo em português, que maravilha, parabéns ao Val 20, graças, ainda bem, né, ainda bem, tô que velho este seu aí, é muito velho, aqui as pessoas que tem, ó, com quem eu joguei, aqui, os colegas aqui, Gonçalo, Jack, ó Jack, Nicolas, Henrique, Moraes, aqui ó, esses caras aqui, tudo, tava jogando, como é que chama lá, o Reino de Ferro, né, RPG, Reino de Ferro, legal o Reino de Ferro, né, então o pessoal que tava jogando aí, comigo aí, né, beleza, tudo em português agora, que maravilha, que maravilha, e tem mais coisas aqui, quer ver, tutorial, entrar no jogo, criar novo jogo, tá, e aqui do Serjão, que nós estamos fazendo, né, estamos fazendo aqui o RPG do Serjão, a nossa página aqui, pra diversos jogos, né, de, pode ser aqui, medieval, fantasia, pode ser espacial, todos os jogos, de RPG tabuleiro do Serjão, do Roll20, que será jogado aqui, tá bom, aí, acabei de pegar a Biana aqui, complemento de Cyberpunk, Red, aí, foi adicionado ao jogo, acabei de pegar, tá, muito legal, aí aqui você tem, aqui, quer adicionar, deixa eu ver aqui, quer iniciar como jogador, como, né, que você jogou no mapa deles, né, isso, joguei no mapa do, tá aqui, vou mostrar o mapa deles, aqui, ó, eu vou abrir, vou mostrar o mapa deles, aqui, cadê, aqui, ó, vou abrir aqui, o mapa deles, aqui, Redos de Ferro, eu tô lá, aqui, tem o Ivan, eu, Henrique, César do Mil, sei o que, César Mil, duas contas ele tem, é isso, o mesmo nome, acho que deve ser duas contas, aí, né, aí, eu vou abrir o jogo deles, aqui, aí você entra no jogo, aqui, Reino de Ferro, é, é, tava tendo um assalto de trem, né, acho que uma coisa assim, a gente tava jogando, né, aí, aí, tem uns dados, que você já dá, quer ver, aí, ó, prisioneiro, ó lá, tava rodando os dados, o trem, é um, é um vagão de trem, acho que é uma coisa assim, né, o roubo flutuou por aqui, né, é isso aí, só isso aqui que eles colocaram, acho que a maioria foi narrativo, né, enrolação de dados, só isso aqui, tá, essa é a página deles, Reino de Ferro, é isso mesmo, Reino de Ferro, Beleza, bom, e era isso que eu queria mostrar, do, 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 20, né, e, nós vamos tá fazendo, nós estamos construindo a página do Sergiano aqui, tá, então, faço a conta lá do, do, do RPG, do RPG, do, 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 que é muito legal, agora em português, tá, aqui, ó, também, tem, é novo também, Biana, construa personagem, eu nem sei como é que é isso aqui, será que é português? Tem muita coisa em inglês, né, vamos clicar aqui, aí você, ah, tá, aqui, ah, que beleza, que bonito, hein, tudo para suas aventuras, crie e jogue personagens gratuitos, e ilimitados, olha só que bacana, que bacana, joga, olha em português, tudo, que maravilha, tô vendo agora, hein, em primeira mão, aqui o Cyberpunk, eu peguei, tá vendo, e eu tenho o Chulu, Chulu, Call of Chulu, né, é isso, deve ser com aquelas fichas enormes de D&D, é, esses daqui são, o D&D aqui, ó, esse é o D&D, tá, Fante, Fante também é D&D, é, tudo é relacionado a D&D, né, aqui, Cyberpunk aqui também, tá, olha só, pronto para começar a sua aventura, que legal, hein, olha só, recursos, personagens gratuitos e ilimitados, olha só que bacana, o jogo presencial simplificado, meu, tá de parabéns, Raul 20, que legal, olha só, comece gratuitamente, crie um herói, olha só que maravilha, Biano, olha, olha, cadê o, vai ser finócio isso aí, olha, que legal, olha só que bacana, cara, olha só, Raul 20, mas você sabe por que o Raul 20 fez isso? se você se inscreve para ver, a minha opinião, porque, tá surgindo, tô aqui, tô aqui, ok, ok, porque tá surgindo muita plataforma de, de RPG, e eles não querem ficar para trás, o que tá surgindo de plataforma de RPG, amigo, né, tô aqui, né, Mestre Mirão, aí, beleza, bom, e para encerrar aqui rapidinho, já mostrei para vocês o dicionário, já mostrei, a página do Serjão, aqui, blog do Serjão, já mostrei, né, tá falando de NPC, não sei o que, já falei dos dicionários, falei aqui, então, maravilha aqui, né, maravilha, Biliano, tem essa comunidade aqui, ó, para você conversar, bom, e para encerrar, eu quero mostrar um joguinho aqui, uma dica de jogo para vocês, ele tá olhando, 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 bom, para encerrar, eu quero mostrar um joguinho aqui, mas você só, deixa eu só colocar aqui o, o logotipo, tá, peraí, só um minutinho aqui, que eu, eu perdi aqui, rapaz, aqui, eu vou só, entrar nele aqui, para não mostrar a minha senha, tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? É um joguinho, é um joguinho de RPG, olha aí, é um joguinho de RPG, ó, mundo aberto, ó, tá vendo o mapa aqui? É multijogador, tá, você vai minerando, são vários mundos aí, ó, tá, ó, o mapa gigantesco aqui, ó, o nome desse jogo chama-se, Forgontain Tales, é, entramos fora do ar, mais uma, é um joguinho, aí você vai jogando, tá, ó, eu sou arqueiro, tá, aí você fala com esses NPCs aqui, ó, agora eu vou explicar os parâmetros, de ser um personagem, se você esqueceu alguma coisa, não se preocupe, e me perguntar novamente, mas se você não quer perguntar, vai embora, tá, aí tem um mapa aqui, você vai entrando, tá, muito grande o mapa, tá, muito, muito, parece Playmobil, né, NPC, tá, que eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu achar inimigo aqui, ó, o cara tá minerando aí, ó, trabalhe, deixa eu ver se eu achar inimigo aqui, às vezes tem um lobo assassino, aqui, ó, acho que isso aqui é inimigo, não, não é, aí você cai em outro mundo, aqui, ó, ó, barato, muito legal, ó, tem pescaria, tem pescar peixe, tem peixe, tá vendo ali o mapa, ó, muito legal, tem um inimigo lá em cima, eu acho, Fagueteles, isso, é isso mesmo, ó, tem um inimigo lá em cima, lá embaixo, tô vendo no mapa, lá, e, lá, vamos, 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 o mapa é muito grande, viu gente, ai, caiu, 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 bom, esse é, esse joguinho assim mesmo, tá, servidor cai, deixa eu só colocar lá de novo, lá, peraí, vamos voltar aqui pro, pro, hall 20, tem esse joguinho que eu queria mostrar, é isso aí, tá, mas caiu lá, que eu tô jogando emulador, tá, emulador, você sabe como é que é, é só pra dar uma dica de gamers aí, tá bom, caiu, bom, vamos encerrar, hoje era só bate-papo, né, então, tá bom, a Biana, hall 20, tá, nós falamos do, de RPG, tá, então amanhã eu volto com mais um, domingo, domingo de jogatina, tá, ok, Mestre Miró, mais tarde a gente se vê aí, tá bom, nossos games da vida aí, Biana, ok, beleza, vamos encerrar, vamos encerrar nosso, nosso bate-papo de hoje, valeu, beleza, combinado, ok, abraço pra vocês aí, até a próxima, ok, vou jantar, jantar, vamos jantar, jantar com a que hora, agora, é, 11, 11, 11 e 13, beleza, jantar, valeu, valeu, Mestre Miró, valeu, Biana, a todos que vão, obrigado a pessoal que tá chegando, obrigado a pessoal que tá chegando aí, aqui no RPG do Serjão, amanhã tem nosso, nosso jogo de domingo, é surpresa, que jogo que vocês querem, vocês escolham, tá, amanhã nós vamos fazer aí um, uma jogatina de domingo, ok, beleza, até amanhã, curta nossas, nossas playlists lá no, no YouTube, tá bom, terá nossas playlists de RPG, dicas de RPG, o nosso blog, como eu mostrei aqui, tá, cheio de dicas, quem quer jogar tabuleiro, e por aí vai, então, até amanhã, obrigado por, pelo, assistir o vídeo, e até amanhã, fique com Deus, e até amanhã, Tchau. 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 Obrigado.